Cabeça, quando percebeste que ias entrar e depois quando pisas novamente o relevado? Não, foi um momento muito especial. O jogo por si era muito especial para o clube, para a cidade. É um derby muito conhecido cá. O resultado estava 4-0 também, o que facilitou, tirou-me um bocadinho de pressão. E foi um momento muito especial. Foram 10 minutos, mas passou muito rápido. Gostava que tivesse demorado mais tempo, mas foram 10 minutos muito especiais e memoráveis. O que é que sentiste? O que é que imagens é que te passaram pela cabeça quando entras no relevado? Porque há imagens tuas naquele bocadinho, naquele percurso que fazes. E parece-me, eu até comentei depois disso contigo, parecias-me bastante emocionado. O que é que te passou pela cabeça, Chico? Sim, emocionado. Eu comentei contigo, partilhei contigo esse sentimento. Por toda a atmosfera à volta, por tudo o que eu passei também. Por ser o país que eu me ilusionei, o clube que eu me ilusionei e voltar no mesmo clube também foi especial. E tudo isso um bocadinho, em pouco tempo, culminou ali numa lagrimazinha. Foram quantos meses de recuperação, Chico, desde o dia em que te lesionaste? É, foi até esta estreia um mês, praticamente um mês e meio. Um ano? Um ano e meio, sim, sim. Um ano e meio. Se fosse um mesinho, era mais fácil. Quatro operações, não é? Quatro operações numa semana. Muito tempo, muito tempo de recuperação. Como já disse antes, existem lesões piores, existem coisas muito piores. Mas esta é a minha. Partilhei um bocadinho do que foi a minha. No início também muito duvidosa o meu voltar aos realdades para jogar. Mas isso com o tempo também fui ultrapassando. Com a física ou com a terapia mental da terça-feira aí também. E com isto fui ultrapassando e com o culminar de voltar a jogar. Olha, é verdade que clinicamente houve quem duvidasse que voltasses a jogar. Tu alguma vez duvidaste? Passou-te isso pela cabeça? Ou sempre foi um foco para te focares? Passa aqui a redundância e na recuperação. O facto de voltar-se um dia a jogar futebol. Ou tiveste dúvidas? Não. Quando o médico te acorda após a primeira cirurgia e diz vais voltar a andar, mas não sei se jogas. Acho que não voltas a jogar mais. Tu duvidas. Ainda estás meio anestesiado. E ficas a pensar naquilo. Mas com o tempo, com novas informações, com pessoas competentes na área, em Portugal também a tratar-me e a dar-me a opinião. Fui sentindo que era possível. E infelizmente foi possível mesmo, como disseram. Tchau. Obrigado.